Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu vou falando, o que é a criatividade no professor? Não, eu, por coincidência, não, abri bem no professor cantor. Ai, que legal. É tipo aquele cantor, aquele professor que ama cantar, o professor está sempre cantando com as suas criancinhas, né? E o professor, ele é maravilhado pelo aluno. E é isso aí, eu me senti assim, ó, forçada no meu íntimo, né? Pô, escrevendo tanto, como que eu não vou fazer? E eu tive o maior orgulho em fazer um escrito homenageando o professor. Sim, eu achei sensacional. A minha profissão, que eu amo de paixão, independente de tudo, né, Estor? Que você é um batalhador também por ela. Eu achei demais esse livro, que é sensacional. E aí eu faço uma prova, mas tem muita gente que não... Que disse, ô, Maira, uau, uau, Maira. Eu senti que o Estor quer levar esse livro ali. Tu pega ele, se tu não tem outro, e guarda aqui do lado, tá? Você acha disso aí? Olha aqui, ó, braço aí, Pablo e Sur. Oi, professora, é a minha esposa, Karina. Manda um abraço pra Bruna e pra Gabi. Sou aqui do Guarani mesmo, é o Evandro. Mandou pelo WhatsApp aqui, valeu, Evandro, Karina. Evandro, muito obrigado pela audiência. Tem uma galera no Guarani, nós falamos disso do Guarani, né? Alô, alô, Guarani. Na minha casa também, nessa hora, tem alguém olhando o Guarani também. Ok. Muito obrigado pela audiência da família toda. Pensar que as famílias têm tanta opção de canais, 200 canais da Neste só aqui no Brasil. Mas com certeza, né? É o sucesso da Mayra. Ah, Ave Maria. Não é, não é, não é. Com nós, eles... E o pior é que eu não fiz propaganda ainda, hein? Nem fiz propaganda. Tem pai que assusta crianças e diz, se tu não parar de incomodar, eu vou botar no Sem Noção. Ai, 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 ai. O tio do nariz grande já vai te pegar. Mas olha lá, tia, tava lá. É o tio do nariz grande, Paulo. Não, não, tá brincando no cenário aqui, cara. Não, porque se quer falar de nariz, o teu... O Paulo tem o Chapolin ali, ó. Ó, o Paulo não tem o nariz, tem um apêndice na cara e quer falar do nariz dos outros. Vamos falar o seguinte, vamos falar do próximo livro que tu lançou depois desse aqui, ó. Mira ao Sol. Mira ao Sol. É, aí eu fiz em três partes. Ele lá dentro, ele tem coisas da vida, coisas do amor e coisas do ofício. Aqui, ó. Que é daqui? Crônicas poetizadas. É, crônicas assim, né, também. Câmera dois. Foi outra fala aí também. Tá aí o tempo pra... Porque tá tomando lanche, cara. Não, eu não, eu não, eu não. Não, eu fico apavorado porque é o seguinte, eu tenho dois filhos e não arrumo tempo pra nada. A mãe era com quatro filhos, escreveu tudo isso de livro. Eu tenho que criar vergonha na minha cara mesmo. Mas quando a gente ama o que faz, não sei, surge, surge. Quando a gente ama qualquer coisa. Aí surge, né? Não, não vamos ter tempo de mostrar todos os livros. Vamos tomar uma pão d'água pra mim, graças a Deus. Ah, esse aqui a gente mostrou já, né? Professor, tá. E aí eu entrei no Vale. E aí eu fiz duas coletâneas com o Vale, né? Tem algumas páginas, momentos mágicos e heranças e lembranças, né? Fico muito feliz de ter sido aceita no Vale. Paulo, coloca os dois ali. Que legal. E eu já tô vendo minha mãe dizendo em casa, essa capa aqui, dizendo que coisa linda. Coisa mais amor, que coisa mais amor. Vai querer pintar. Então, temos um artista lá em casa? Temos. Esses são os dois livros lançados pela casa. Pra quem não sabe, é o Vale de Academia Literária do Vale. Olha que bonito isso aqui da Solangeal, fazer um quadro. Do Vale dos Sinos. Do Vale dos Sinos. A gente tem a Renate Giegel, que já veio aqui. Isso, a Renate. A representar. Temos também a Aida Petzarca. A presidente. A Aida, Aida, muito poderosa. Mandar um grande abraço pra esse pessoal que acredita muito na arte. Isso aí, na cultura. E que ajuda a fomentar ainda mais o trabalho de escritoras que nem a Mayra. Uma força legal também, isso aí. Agora, o que quer dizer Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos? Isso aí? Próximo livro, professora. Esse aqui foi o que eu sei. Eu ouvi falar que esse aqui foi um sucesso na Feira do Livro do ano passado, ou não? Não, não, não. Esse aí foi na Feira do Livro de Porto Alegre. Ah, isso eu falei lá na Feira do Livro de Porto Alegre. O que dizem em cima ali? Cantos e contos. Contos e contos. É, porque é canto, porque tem dois ali que dá pra cantar, sabe? É uma história que dá pra cantar também. A Genoveva e coisa da rada. Então, são 14 histórias. Ah, porém, tem uma poesia que a nossa escola me brindou, fiquei feliz. Uma poesia na agenda, as crianças têm, vai dar uma olhada lá na agenda do... É, na agenda da escola. É, na agenda da escola esse ano. Foi em 2012, dia 9 de novembro. Esse é o lançamento, isso aí, na Feira do Livro, viu? E aí, colocaram a do... Está escrito aqui atrás. Silêncio e Barulho. Esse aqui eles colocaram. E olha que legal, é um livro que tem vida. Silêncio e Barulho. Sabe quando é que a senhora lançou esse livro? 2012. Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro. 9? A cara dela apavorada. Eu nem me lembro. Está escrito aqui atrás, olha. Olha que legal, essa aqui que está na agenda. Olha que legal, ele é um livro que tem... Aí não me caiu a ficha, agora eu estou vendo, claro, 9 de novembro. E sabe o que... E eu vou dizer pra ti mais, foi às 16 horas. Foi. E estava bem quentinho, viu? Praça dos autógrafos, está aqui. Eu fazendo autógrafo lá e o suor, feliz da vida escorrendo. Mas a gente é feliz e está tudo de boa. Esse aqui a gente mostrou. Sensacional. E aí volta para aquele do... Bastante ilustração, bem colorido, não é? É, ilustração, porque tudo encarece. Então, eu tenho que fazer ilustrações. E assim, e não só porque encarece, mas principalmente eu gosto disso, porque assim você resgata o aluno, leitor realmente, que ele vai, o professor que pega os meus livros, ele quer trabalhar em sala de aula o texto. Olha aqui, Venturina Felizbina Alegretti. Aí é uma professora muito feliz. Magrela era ela, essa tal de Venturina Felizbina Alegretti, exibida, convencida, mas muito bem reconhecida naquele vilarejo pela sua coreografia exuberante. Por lá, nem tinha nuvens, sempre o sol sorrindo, feliz, alegrando a todos com seus raios iluminados, estonteando todos de tanto acalanto. Olha só, muito bom, cara. Percebe-se na tua escrita que tu tem a poesia no sangue, né? Tem, tem bastante, bem forte. As palavras se encaixam, mesmo sem rima, elas se encaixam. Eu tenho, às vezes, que tirar um pouco a rima, porque numa história, casa legal a rima, mas não todo mundo acertado. Fica cansativo, né? Ela fica cansativo. E o legal é, de repente, no momento, não apresentar a rima, porque daí a pessoa parece que volta no zero, diz, é, aqui não teve rima. É, bem isso, isso aí. Eu procuro, eu tô me policiando. Tu cria uma emoção, porque daí a pessoa, essa não teve, na próxima, será que vai ter? Mas eu tô me policiando muito, mas é muito forte a questão da rima e a questão da poesia comigo mesmo. Mas é muito bonito mesmo. Como é que é essa história, professora? A gente tá se encaminhando pro final do programa, faltou um minuto pra acabar. Isso que eu ia dizer. Como é que é essa história de ter música também misturada nessa história toda aí? É, porque o Pororoca, realmente, eu, eu, iniciou, eu cantando. É a música, eu me aprovo. Eu cantei, porque eu tava num momento, assim, meio pra baixo da minha vida. Sim. E daí me, sabe aquela música? Eu sou o Jairzinho, balão mágico? Aí eu, eu me aprovo. Gosto muito de dizer que eu me... Então, eu canto essa aí, e quis trazer através da música a questão do, do, da gente se gostar também, né? Porque aquilo que eu aprendo pra mim, eu gosto de passar, a gente tem que passar. Eu acho que é isso o importante do escritor, né? Passar adiante aquilo que ele concorda. E foi assim que a humanidade se tornou o que é, passando em conhecimento pro outro. O que a gente podia fazer de música aí, professora? Vamos nesse do lixão, que eu amo. Esse é o primeiro livro, né? Pode ser, como é que é o lixão, qual é o ritmo? É, é certo jogar lixo na água, na água não se joga lixo, não. O lixo entope os bueiros, e faz inundar os valões. Você acha que precisa de multa, quem joga lixo no ribeirão? Esperto quem concorda que lixo se joga dentro de um latão. Você acha que está só no planeta, você não está só, não. Tem muita gente de luneta Espiando o lixo que vai pelo chão E agora fique você sabendo Que lixo é coisa séria assim Você não joga lixo no lixo Sua casa vai virar um lixão Vamos nos aplaudir, muito bom, hein, cara? Trabalhar com os pequenos é sensacional Está passando a mensagem de uma forma muito lúdica, bem didática E cantando, professora Parabéns, professora O Pedro disse que acabou o programa Pega aquele banner ali, cara Eu senti que ela queria mostrar aquele banner ali Vamos mostrar o banner Vamos mostrar o banner Antes de acabar o programa Quero agradecer a todo mundo Que assistiu o programa Mandou recado aí pelo Facebook Valeu Uau E quem quiser encontrar os livros da professora Mayra Como é que funciona? Ah, eu tenho na Noble Book Lá em São Leopoldo E aqui eu não tenho muito Aqui em Novo Hamburgo Ah, desculpa Na Fevale Na Fevale Na Cultural Story Fala uma coisa mais feia Lá aparecendo Nem me lembro Cara, olha aqui um abraço pro Doug Lá do Guarani Olha lembra da cara do Jack Nicholson No Iluminado Muito igual Ai, sur, que horror Mas é muito legal isso aí Aqui o Doug do Guarani, sur Grande abraço Grande programa, gurizado Doug do Guarani Ah, Doug Um grande abraço também, cara Muito obrigado Posso voltar? Claro, claro, claro Vocês estão de parabéns Não pensei Eu estava bem nervosa Mas quando eu cheguei aqui Vi que toda essa galera legal aqui Deixa a gente muito feliz E muito tranquilo E olha o recado pra ti, professora O Evan do lado do Guarani Falou o seguinte Muito interessante esses livros Se não fosse programa de vocês A gente nem ficava sabendo Agora vou atrás pra minhas filhas Oba Vai lá na Cultural Story Da livraria Da Fevale Daí o nome dela, ó Mayra Lai Se escreve assim Se lê Mas é Mayra Lai Mayra Laiê Ali é a coleção de livros Então Onde tem mesmo Na Fevale E valorizar a gente daqui E nobre book De novo E fico muito feliz De saber que nós estamos Em muito boas mãos Na rede municipal Ai, muito obrigado A professora fazendo um trabalho Tão belo que nem o teu Porque imagina Se tem essa capacidade toda De criar Da poesia Tudo Imagina o que ela está Transferindo pro seu filho Na escola municipal Então parabéns mesmo A rede toda está de parabéns Por ter uma professora Assim tão dedicada Muito obrigado Valeu, gente O programa Sem Noção acabou Depois a gente volta Na semana que vem Com muitas atrações Informação, cultura Beijo Música Só um pouquinho Rede social te acha No Facebook? Sim, eu tenho o Facebook Eu tenho o Facebook Mayra Procura Mayra M-A-Y-R-A Com acento no A E lá, gente Eu coloco poesias mais adultas Mas também algumas coisas Rapidinhas infantis Procura no Facebook Tem como falar com ela Falar dos livros Tudo e ganhar até um autógrafo Muito obrigado Ai, que legal Tchau Até Final de semana Tá aí Se cuida que eu vou dirigir Não beba Que o bebê não dirija Bá, 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 aquela coisa toda E terça-feira a gente tá de volta Tchau Que legal